Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Sim? Turma, hoje é dia 21 de outubro de 2020. Hoje é quarta-feira! Já quarta-feira, hein, turma? Para começar a aula de hoje, a Prô vai contar uma história para vocês, tá bom, turminha? Vamos cantar a musiquinha? Chegou a hora de uma história Chegou a hora de uma história Preste atenção para depois contar para alguém Preste atenção para depois contar para alguém A hora da história, a hora de ficar em silêncio Prestando bastante atenção A história que a Prô vai contar hoje é Animais da Cidade Olha, turma! Cortez editora Vamos ver, então? Vocês gostam dessa história, hein? Vamos lá! Vamos tentar descobrir quem são esses animaisinhos Vamos lá! Quem sou eu? Gosto de coquinhos Quem será que é esse aqui, hein, turma? Vamos ver mais uma parte? Meu rabo é grande e peludo Vocês já conseguem ver aí quem que é, né? A Prô vai abrir a outra parte, então Eu sou o esquilo Que esquilo grandão, né, turma? Vamos ver o próximo, então Quem sou eu? Sou amigo das pessoas E agora? Uso coleira e plaquinha como é o nome Ah, tá fácil, hein, turma? Vocês já sabem quem é? Vamos descobrir? Eu sou o cachorro Au, 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 au Um cachorrinho Quem será o próximo que vai aparecer? E agora? Quem sou eu? Tenho patas macias e bigodes Vocês sabem quem é? Vamos tentar descobrir Olha Sem ronconar E fazer miau Hum, esse ficou muito fácil, né, turminha? Eu sou um gato Miau Ai, a Prô gosta muito de gatinhos E agora? Quem vai descobrir o próximo? Quem sou eu? Tenho pernas fortes E cascos nos pés Quem será, turma? Uso arreio e rédeas Quem será? Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo Que cavalão lindo Gostei, turma E agora? Quem sou eu? Consigo me empolirar Consigo me empolirar Na beira de um prédio E agora? Procuro migalhas de pão Nas calçadas Vocês já sabem quem que é, turminha? Eu acho que já, hein? Vocês são muito espertos Eu sou a pomba Um pombo Olha Que legal E por último Quem sou eu? Sou muito pequeno Quem será que é muito pequeno? Estão conseguindo ver aqui já? Olha Quem será que vai aparecer? Tenho o nariz rosa E um rabo bem comprido Vocês já sabem quem é? Eu sou um rato Olha lá o ratinho Muito bem Quem gostou da história? Eu Você Amo a história Amo a contar as histórias Para vocês Vamos fazer nossa atividade Então Nossa atividade de hoje É do livro de experiências Na página Trinta e três Será que pula? Será que voa? Vocês sabem Qual o nome desse bichinho aqui? É uma libélula Turma Vocês prepararam Quantas asas essa libélula tem? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Quatro A libélula tem quatro asas E como você acha que ela se locomove? Que ela se locomove? Ela sai pulando por aí? Ou será que ela voa? Ela voa Não é turminha E então A pro vai contar Para vocês Ler o poema E depois a pro vai colocar Aqui também Tá bom? Então olha só A declaração do poema Repito o nome Libélula Saboreando Na língua O movimento O movimento De asas Vamos de novo? Repito O nome Libélula Saboreando Na língua O movimento De asas Que legal E olha só E olha só Jardim De menino Poeta Maria Rezende Que escreveu Este poema Que legal A pro vai colocar Agora Para vocês Ouvirem Também Este poema Repito O nome Libélula Saboreando Na língua O movimento De asas Vamos ouvir De novo Repito O nome Libélula Saboreando Na língua O movimento De asas Uau Turminha A pro vai falar Agora Mais uma vez Este poema E eu vou pedir Para vocês Falarem Junto com a pro E passando Dedinho Também No poema Tá bom? Turma Repito O nome Libélula Saboreando Na língua O movimento De asas Repito O nome Libélula Saboreando Na língua O movimento De asas Que legal Turma E então Vamos fazer Uma Libélula De pulseira Vocês vão pegar O material De apoio E lá Na página Cinquenta E cinco Vocês vão Destacar A pulseira E as cartelas De libélula Certo? Turma Então Destaquem A pulseira E as cartelas De libélula Aqui Aqui Nesta pulseira Turma Vocês vão Pintar Como vocês Quiserem Usem aí A criatividade De vocês Decorem Pintem Que esta Esta pulseira Olha só Tem um cortezinho Aqui E um aqui Embaixo A mamãe Ou o papai Vão encaixar Para vocês E vai Formar Uma pulseira De libélula Olha A libélula Voando E vocês Vão colocar No braço Para brincar Então Primeiro Vocês vão Decorar Pintar Do jeito Que vocês Quiserem Depois Vocês coloquem No braço E a mamãe E o papai Vai fechar Para vocês Certo Turma? Vocês vão Brincar Agora Turminha Vocês vão Destacar Aqui Também As cartelas Vão Recitar O poema De novo Declamar Este poema E depois Vocês Vão Guardar Estas Cartelas Lá No portfólio Nas mídias Da natureza Lembra? Vão Guardar Então Olha Só O que tem A fotinho E o poema Vocês Vão Guardar Aqui No Pretinho E o outro Este Este Que não Tem Poema Vocês Vão Guardar Aqui No cinza Que é o microfone O pretinho É o formato De um celular E o cinza É de um microfone Certo Turma? E então Repitam Várias Vezes Para Aprender A Declamar Este Poema Certo? Pintem Bem Bonito A Libérula De Vocês Caprichem Aí Tá bom? Uma ótima Atividade Para Vocês Beijos E até Nossa Aula De Amanhã Tchau Tchau